olá meus amigos bem-vindos ao nosso canal pessoal da sua olhada nessa casa aí ó casa não casa é uma casa nessa aqui é uma mansão pessoal é um verdadeiro show é uma casa em rua pública pessoal é essa casa é na melhor localização de olho d'água próxima entrada da nova avenida litorânea a área total é de 800 metros por 350 de área coberta pessoal ela vem de sala de estar lavabo 2 suítes com mais quarto jardim de inverno cozinha área de lazer é com quiosque churrasqueira piscina garagem para 10 carros pessoal e tem bastante terreno disponível para qualquer ampliação é e casa é muito bonita mesmo pessoal casa é se encontra no município de são luís no bairro olho d'água pra vocês é rua consul a delano silva no estado do maranhão é você que está procurando aqui uma casa uma excelente mansão né pessoal tá aqui ó uma bela da oportunidade aí e lembrando a vocês pessoal é o link abaixo do vídeo para quem tiver interesse aí lembrando a vocês que a gente não tem nenhuma casa para vender pessoal é e também quando for olhar os anúncios pessoal conferir direitinho porque não tem como a gente confirmar se o anúncio é verdadeiro ou é falso pessoal então na hora da compra prestar bastante atenção né e tá aí ó olha só essa sala de estar pessoal a casa é muito bonita mesmo que eu falei para vocês e o valor dela pessoal é um milhão e cem mil reais né para quem tiver interesse aí é a casa show de bola por apenas um milhão e cem mil reais para quem tiver interesse né tá aí pessoal olha o tamanho desse terreno aí ó a casa é muito grande mesmo vale para 10 carros pessoal e como eu falei para vocês é todos esses anúncios pessoal são da olx é o que eu sempre falo né é olx se você não achar tá procurando pessoal só na olx porque é a maior plataforma de compra e venda né você encontra tudo e procura e também pessoal se inscreve no nosso canal se não for inscrito né deixa aquele likezão meus amigos e compartilha aí pra gente sempre tá lembrando vocês aí da novidade vai aparecendo tipo essa casa aqui ó uma excelente casa aí pessoal é a casa aí é com sala de de estar lavado duas suítes é com mais um quarto é jardim de inverno cozinha área de lazer top é só tudo tudo aí é uma verdadeira mansão por apenas um milhão e cem mil né então é isso aí pessoal vamos para mais um vídeo